Durante o ciclo de palestras, a Polícia Rodoviária Federal fala sobre tráfego seguro e apresenta o cinema rodoviário, com vídeos mostrando como a desplicência pode causar tragédias na estrada. Além do papo sobre segurança no trânsito, o caminhoneiro ainda aprende sobre como denunciar qualquer situação incomum nas rodovias. O Ligue 180, por exemplo, é uma ferramenta de combate à violência contra a mulher. Nós temos esposas, temos mães, né? E é uma coisa triste a gente saber que isso ocorre. Então é importante demais que qualquer pessoa, seja adulta ou criança, quando verificar, desconfiar, ter noção de que ocorre esse tipo de violência, utilizar esse número 180, para que as autoridades possam verificar isso e coibir, acabar de uma vez por todas com essa situação. Chegou a hora de ver se o caminhoneiro sabe tudo. Aê, rapaziada, tamo de volta com mais um Caminhoneiro Sabe Tudo? Vamos ver agora que eu tô com um time de peso. Aê, toca aí! Quem vai ganhar o Lubrax Advento? Eu, 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 vai mesmo? Quero ver então. Para ganhar o Lubrax Advento, óleo especial para motores com as tecnologias EGR e SCR é fácil. Cada caminhoneiro ganha um apito. Todos devem ficar com as mãos levantadas. O mais rápido a apitar, responde a pergunta. Se o caminhoneiro souber tudo mesmo, leva o presentão. Vamos lá conhecer os nossos participantes de hoje? Estão preparados? Em que ano foi criada a Polícia Rodoviária Federal? Vai, mãozinha para o alto. Esse cara é muito figura. Vamos lá então comigo? Valendo! Opa, opa, opa. Vamos lá ver. Eu quero ver. Eduardão de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Diz que sabe. Qual que é a alternativa, meu velho? 1988. 1988. 1988? 1988, quando foi criada a nova Constituição Brasileira. A Eduardão, tá errado! Valendo! Opa, opa, opa. Deixa eu ver. Quero ver. Qual é a resposta, meu velho? 1928. Tem certeza? Rapaz, será que tá certo? Será que tá certo? E a resposta está exatamente... Errada. Exato! Ele ganhou! Ele ganhou! Ele ganhou! Aê! Cadê a dancinha da vitória? Dançando! Vamos lá, dançando, dançando! À noite, o espaço é destinado a shows. A turma que encosta para descansar aproveitou de samba e chorinho, do grupo gafieira... Até o modão de viola. É um privilégio e é uma honra pra mim estar pisando aqui no palco da Caravana e tocando junto com a Caravana Siga Bem. Essa é uma das maiores conquistas que eu tive até hoje. Quem também deu show no palco da Caravana Siga Bem foi a Daniela Alves. Agora é hora de voltar para o trecho. Gustavo Lima, da Caravana Siga Bem, para o Brasil Caminhoneiro. A gente vai ter que ir para o trecho. A gente vai ter que ir para o trecho. A gente vai ter que ir para o trecho. A gente vai ter que ir para o trecho.